Olá pessoal, é sempre interessante ver como os personagens de desenhos animados ganham sua voz, né? Bem, então fique à vontade e assista ao vídeo até o final. Nele contaremos por quem, como e quando foram feitas as dublagens dos personagens de desenhos animados mais legais dos últimos anos. Ah, e não se esqueça de se inscrever, combinado? Vamos lá! Cão Estrela e Turbo Gato Este rosto é familiar? A Charly D'Amelio postou seu primeiro vídeo de dança no TikTok no verão americano de 2019 e em apenas alguns dias ele teve vários milhões de visualizações. Charly também se tornou a primeira usuária do TikTok a ter 100 milhões de seguidores na sua página. Não é de se admirar que a garota começou logo a ser chamada para muitos projetos de grande porte. Por isso, em junho do ano passado, Charly dublou a adorável ratinha Tinker do desenho animado Cão Estrela e Turbo Gato. Como costuma acontecer com pessoas famosas, Charly recebeu não só muitos elogios por seu papel, mas também uma montanha de críticas. Muitos acharam que a voz da garota não combinou nada com a personalidade de sua personagem. Bem, nós achamos que a Charly fez seu trabalho perfeitamente bem. Conte pra gente nos comentários se você concorda. Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica No ano passado, o estúdio Pixar lançou mais um desenho animado incrível e que você pode não ter visto. A história do desenho animado se passa em um mundo mágico onde a magia substitui a tecnologia. Os personagens principais são os irmãos elfos Lightfoot. Mas na vida real, é claro, eles foram dublados por atores que não são parentes entre si. O irmão mais velho, Barley, ganhou a voz de Chris Pratt, quem você provavelmente conhece pelos papéis nas sagas Jurassic World e Guardiões da Galáxia. Já Ian, o mais jovem, foi dublado pelo Homem-Aranha, o britânico Tom Holland. Ou seja, os fãs dos Vingadores curtiram muito a escolha do elenco. Dá só uma olhada pra esses dois no estúdio. Parece que eles realmente se divertiram com mais um trabalho juntos. Soul Este ano começou com mais um sucesso absoluto da Pixar. Sim? Este filme comovente, pelo que parece, mexeu com todo mundo. O professor Joey Gardner é dublado pelo renomado ator e comediante americano Jamie Foxx. Você deve conhecê-lo por seu papel principal no filme Django Livre, do Tarantino. Não, 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 não. 22, 22, 22. É particularmente simbólico que o próprio Jamie também seja músico profissional. Esse americano tem vários álbuns de sucesso comercial e trabalhos com rappers famosos como Kanye West e 50 Cent. Pois é, parece que a pessoa que é talentosa é realmente talentosa em tudo. Hotel Transilvânia A primeira parte desta franquia, que é mega popular hoje em dia, foi lançada há quase 10 anos e recebeu avaliações muito variadas dos críticos. Já os espectadores comuns imediatamente se apaixonaram pela saga animada. Afinal, como não ficar fascinado pelo gentil Drácula, pelo musical Frank Stein e pela engraçada Mavis? Outro ponto positivo para os criadores da franquia é a excelente seleção de dubladores. O tímido e um pouco estranho chefe da família fala com a voz do famoso comediante Adam Sandler. E Mavis, a filha do personagem, é dublada pela ex-estrela das séries da Disney, Selena Gomez. Veja como eles se saem bem nos papéis. E se você olhar de perto, você pode ver que os dubladores têm até uma aparência parecida com os personagens. Angry Birds 2 O filme O primeiro filme baseado nesse jogo, incrivelmente popular, teve muito menos sucesso comercial do que os criadores esperavam. Talvez seja por isso que a Sony Pictures decidiu chamar ainda mais estrelas para a dublagem da segunda parte do filme Angry Birds. Nele, temos a jovem estrela do YouTube, Jojo Siwa, dublando dois passarinhos, Jay e Kira. A rapper Nicki Minaj, como a espetacular heroína Pinky. E a popular atriz americana Dolph Cameron, no papel da encantadora Ella. Você está louca? Não. Bem, eu não sei. Você parece louca. Bem, eu não sou. Já a estrela de Game of Thrones, Peter Dinklage, apareceu em ambas as partes do filme, dando voz a um dos personagens principais, a Mega Águia. Muitos fãs da saga provavelmente não conseguiram parar de ouvir o Tyron Lannister nesse personagem. Moana Outro bom exemplo de sucesso em elencos de dubladores é a participação do ex-lutador Dawen Johnson no desenho animado Moana. Sua voz é perfeita para um dos personagens principais, o semideus Maui. A propósito, o próprio The Rock canta o hit principal You're Welcome, no filme Moana. Pois é, você não sabia que ele também é um músico muito talentoso? O mais curioso é que a mãe do ator seja de origem Polinésia, e como você provavelmente sabe, a trama desse sucesso da Disney se passa justamente nessa parte do mundo. A Era do Gelo, o Big Bang Obviamente, todos nós amamos essa franquia por seus personagens únicos. Mas esses personagens definitivamente não seriam tão interessantes se não fosse pelo brilhante trabalho dos seus dubladores. Além disso, não só os personagens principais foram dublados por estrelas, mas também os personagens menores. Por exemplo, a esposa de Diego, a brava tigresa Shira, fala com a voz da famosa cantora Jennifer Lopes. É uma história muito assustadora. E a amada de Cid, a preguiça Brooke, ganhou um sotaque britânico graças à estrela da cena pop mundial Jessie G. A atual visitantes! Nesse filme, você também pode ouvir a famosa rapper Queen Latifah, como a Mamute Ellie, e o comediante britânico Simon Pegg, como a Doninha Buck. Já o dromeosauro Gavin ganhou a voz do ator da série Confusões de Leslie, Nick Offerman. Que belo elenco! Um time show de bola É pouco provável que você tenha assistido a este desenho argentino-espanhol sobre futebol de mesa, porque ele não foi lançado amplamente. Nos Estados Unidos, a estreia do filme no cinema foi simplesmente cancelada, embora muitas estrelas tenham participado da dublagem da versão americana. Por exemplo, a diva pop Ariana Grande, que deu voz à protagonista chamada Laura. E, pelo que parece, ela combina muito com a personagem. Ugly Dolls O estúdio Illumination decidiu levar esse filme muito a sério. Em Ugly Dolls, existem várias composições musicais escritas por artistas do mundo inteiro, especificamente para o filme. Entre elas estão faixas de Kelly Clarkson, Pitbull e Nick Jonas. Além disso, todos os três também participaram do processo de dublagem, na pele dos personagens Moxie, Ugly Dog e Low, respectivamente. Tudo bem, pessoal. Os filhos dores têm isso. Já a doce Wedge Head fala com a voz da estrela de American Horror Story, Emma Roberts. Isso não é só um elenco, é uma orquestra inteira. Os Smurfs e a Vila Perdida Não dá pra negar que fazer a voz de um pequeno Smurf fictício é muito mais difícil do que uma simples criança de um filme comum. Portanto, apenas mestres de um ofício são convidados para a dublagem de filmes assim. O papel de Smurfette, por exemplo, foi para Demi Lovato. Além disso, a Smurf Tormenta foi dublada pela estrela americana da saga Velozes e Furiosos, Michelle Rodriguez. Smurf Lore falou na voz da atriz do The Office, Ellie Kemper. Smurf Magnolia foi interpretada pela inimitável Julia Roberts. E falando sobre a série The Office, com certeza você vai reconhecer essa voz. Este é outro desenho animado sobre as aventuras de pequenas criaturas míticas e, mais uma vez, o elenco é estrelar. Lembra da amiga do colégio de Bella da saga Crepúsculo? Ela foi interpretada pela atriz Anna Kendrick e, em Trolls, ela dublou um dos personagens principais, Poppy. O cantor Justin Timberlake trabalhou lado a lado com ela e deu voz a um personagem chamado Branch. Além disso, participaram a cantora Gwen Stefani, o apresentador de TV James Corden e a estrela da série The Big Bang Theory, Kunal Nayar. Uau, uma verdadeira calçada da fama. Madagascar 2 – A Grande Escapada É difícil de acreditar, mas o sedutor de glória, o hipopótamo Moto Moto, foi dublado pelo vocalista da lendária banda Black Eyed Peas, o músico Will I Am. Mas, para isso, ele precisou falar com uma voz grave e com um timbre aveludado, o que não era muito natural para ele. Bem, ficou bastante convincente. Hill O Will I Am também apareceu no desenho sobre as aventuras de dois papagaios antropomórficos. Lá, ele não apenas dublou o personagem Pedro, mas também produziu a trilha sonora original, junto com uma grande equipe de músicos brasileiros. Já na segunda parte do Hill, apareceu o Bruno Mars, que deu sua voz ao papagaio Roberto, e cantou uma balada espetacular em seu estilo próprio. Scooby-Doo Parece que ninguém se encaixa melhor no papel do inteligente e destemido Fred do que o belo Zac Efron. Temos a sensação de que até suas personalidades são semelhantes. Portanto, não foi difícil para o ator captar todas as entonações necessárias do personagem. O que? Alguém tinha que dizer isso? Você não estava dizendo isso? Eu estou com medo! Eu estou com medo! A propósito, a companheira de Fred, a ruiva Daphne, foi dublada pela atriz e modelo Amanda Seyfield. Sing, quem canta, seus males espanta. É impossível não se derreter ao ver a fofa roqueira Porco Espinho Ash do desenho animado Sing. E também é impossível acreditar que Scarlett Johansson dublou essa personagem que não se parece em nada com ela. E ela ainda cantou todas as músicas também. A Scarlett tem uma carreira musical paralela há muitos anos. A propósito, no remake moderno de Mowgli, o Menino Lobo, da Disney, Scarlett não só deu voz à Cobra K, mas também cantou a música principal da trilha sonora. A sua cantoria aparece apenas nos créditos, mas definitivamente vale a pena esperar. Mulan É difícil de acreditar, mas Jack Chan, o dublê de si mesmo em todos os filmes de ação dos anos 90, também é um excelente vocalista. No desenho animado Mulan, ele dublou o amado da personagem principal, o capitão Li Shang, e até mesmo interpretou o seu tema musical de forma brilhante. Além disso, Jack Chan também dublou o personagem masculino principal em A Bela e a Fera. Mas em ambos os casos, estamos falando da versão chinesa dos desenhos animados. Mas o mestre macaco de Kung Fu Panda e o rato Fang, de O que será de nós os dois, ele dublou em inglês. Meu nome é Mr. Fang. Eu fui curto com esse grande, adorável... Jack Chan aparece em filmes de animação não apenas como dublador. No filme Lego Ninjago, por exemplo, ele atuou como o principal consultor de golpes para os animadores. Quem é melhor para ensinar as técnicas de combate corpo a corpo? Além disso, Jack também dublou alguns personagens, o mestre Wu e o senhor Liu. Monstros vs. Alienígenas Mas, neste caso, parece que o personagem foi desenhado para o ator de voz e não vice-versa. Veja você mesmo. Afinal, a personagem principal do desenho animado Monstros vs. Alienígenas, Susan Murphy, é incrivelmente semelhante a Reese Witherspoon. A propósito, você se lembra de Sing, do qual falamos agora há pouco? Então Reese também apareceu nele, fazendo o papel da porquinha Rosita. Frozen Quem é o personagem mais fofo de Frozen? É claro que é o ingênuo boneco de neve Olaf, que mais do que tudo em sua vida sonha em ver o verão, mesmo sabendo que isso pode simplesmente matá-lo. E foi o Josh Gad que deu uma personalidade única a este personagem. Ele pode não ser tão conhecido do público em geral por seus papéis em filmes, mas ele tem um amplo histórico de dublagem. Por exemplo, na quarta parte de A Era do Gelo, ele dublou outro personagem charmoso, a toupeira Lois. Bob Esponja Calça Quadrada Você pode pensar que a voz do personagem principal desta série de televisão é processada em programas especiais para alcançar um efeito cômico. Afinal, como poderia uma pessoa falar assim? Mas pode sim. Todas as falas do Bob Esponja são dubladas há muitos anos pelo comediante Thomas Kenny, cuja voz também é usada pelo famoso locutor francês o pirata Patty e o caracol Gary. O engraçado é que na vida real, Thomas é casado com uma atriz que dubla o supercomputador Karen no mesmo desenho animado. Ei amigo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Será bom pra gente e pode ser útil pra você também. Então, vamos lá.